Se você quer fazer a famosa lei da atração funcionar na sua vida, ou seja, manifestar as coisas que você deseja, atrair para a sua vida as coisas que você deseja, você precisa aprender o modelo do ser, fazer, ter. Vem comigo! Eu sou a Refor Nari, formadora exclusiva do método Louise Hay aqui no Brasil E hoje eu quero falar com vocês sobre um conceito que eu aprendi, que desse jeitinho eu vou explicar, não foi com a Louise Hay. Claro, gente, que todos os autores que falam sobre esse tema, eles ensinam as mesmas coisas, mas por formas de explicar, com nomenclaturas diferentes. E é bacana que a gente possa variar essa forma de explicar e essas nomenclaturas, porque isso vai entrando na nossa mente subconsciente cada vez mais. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro aqui, ele está em inglês, porque a minha versão dele aqui no português é uma versão tão velhinha, já está toda rasgadinha. Então eu peguei o livro em inglês quando eu morei nos Estados Unidos, em 2012, 2013, eu comprei esse livro lá em inglês, fiz questão, já conheci esse livro antes disso, como vocês sabem, muito antes de eu trabalhar com isso, eu sempre vivi isso, eu respirei isso aqui na minha vida, né? E o livro se chama Além do Pensamento Positivo, no inglês é Beyond Positive Thinking, Além do Pensamento Positivo, no português. O doutor Robert Anthony, ele é um psicoterapeuta, psicólogo, norte-americano, especialista em psicologia positiva, PHD, e uma super referência nos temas, né, do poder do subconsciente, da lei da atração e por aí vai. E aí, eu sei que outros autores também falam do ser, fazer, ter, a primeira vez que eu ouvi foi com ele, há muitos anos atrás, e aí faz todo o sentido do mundo, então o que ele diz? Que o modo correto para a lei da atração funcionar é a gente partir do ser, para o fazer e para o ter. E aí ele diz que a maioria das pessoas, no entanto, está no ter, fazer e ser. Olha que doideira. Fica um pouco, acho que voando na nuvem quando a gente fala dessa forma, então eu vou aterrissar para um exemplo, eu vou aterrissar para o próprio exemplo da minha vida, para ficar mais fácil de vocês entenderem a diferença de uma coisa para a outra e como isso muda completamente a sua existência e a forma de você atrair as experiências para a sua vida. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos das formações da Louise Hay, eu não tinha nem página no Instagram, nem canal do YouTube, imagina, eu não tinha absolutamente nada, eu estava começando tudo do zero. Mas o que eu fiz? Eu imediatamente comecei a trabalhar com o eu sou. Eu já sou uma profissional de sucesso na área do autodesenvolvimento. Eu já sou super, hiper, inquestionavelmente competente, não tenho a menor dúvida da minha competência, eu não tenho a menor dúvida de que eu estou pronta e de que eu mereço atrair o máximo possível de alunos e de pessoas acompanhando o meu trabalho nas redes sociais. Então, eu já sou essa pessoa de sucesso, eu já sinto isso nos meus quatro corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Eu respiro isso, eu vivo isso na minha pele. Eu já tenho certeza, eu não tenho um pingo de dúvida. Então, esse é o ser. Quando eu estou com esse ser preenchido, né, quando eu não tenho essa dúvida, quando eu tenho essa certeza muito grande dentro do meu coração, aí vai ser natural que eu faça, ou seja, que eu haja de acordo com o que uma pessoa de sucesso, como eu estou falando aqui, agiria. Como uma pessoa de sucesso agiria? Bom, uma pessoa de sucesso na área do desenvolvimento humano, que já tem reconhecimento porque você já vive, o que é a lei da atração? Você já vive aquilo como se já fosse realidade, né? Então, uma pessoa nessa área que tem bastante reconhecimento, o que ela faz? Ela produz bastante conteúdo, ela faz lives, não é? Nas várias redes sociais, ela produz vídeo, ela produz conteúdo para mostrar para as pessoas, primeiro, de uma forma gratuita, que aquele conteúdo, ele faz sentido, ele tem técnica, ele é transformador, ele gera valor. Estou falando especificamente aqui de rede social, tá, gente? Para pegar um exemplo bem específico, para ficar bem claro, para a gente entender o que é um modelo, o que é outro modelo, tá? Então, por que eu já me sinto dessa forma, eu ajo dessa maneira? E aí vai ser inevitável eu ter o resultado, que é uma página sempre crescendo. Uma página na outra rede social, no Instagram sempre crescendo, um canal aqui no YouTube sempre crescendo e por aí vai. Uma base de e-mails, em que eu mando e-mail, essa base está sempre crescendo, certo? E aí eu tenho, tenho, né, materializado o sucesso, então, né? Muitas pessoas me acompanhando e aí, claro que consequentemente, muitos alunos, muitos clientes de atendimento individual, quando eu fazia e tudo mais. Então, é o ser, eu já sou, não tenho a menor dúvida, já me sinto, já respiro isso. Aí eu faço, ou seja, eu ajo e aí eu tenho, eu obtenho os resultados. Esse é o caminho. O que o Dr. Robert Anthony fala e faz todo sentido? Que a maioria das pessoas está percorrendo uma ordem errada. A maioria das pessoas está assim. Quando eu tiver, aí eu faço. E aí eu vou ser. Vamos lá, vamos pegar esse mesmo exemplo, tá? Esse mesmo exemplo da rede social, aliás, só um parênteses rápido aqui. Você está gostando desse vídeo? Está fazendo sentido para você até aqui? Reserva um segundo do seu tempo e dá um like para mim, vai? Por favor. E se você não está inscrito no canal, se inscreve agora para você saber, perdão, quando eu postar um próximo vídeo e o YouTube te avisar. Como que é a outra forma? Que não funciona. Quando eu tiver uma página crescendo, por que eu vou produzir conteúdo se eu tenho zero seguidores? Ai, eu vou me empenhar para gravar um super vídeo, mas eu só tenho 100 seguidores, eu só tenho 200 seguidores, eu não tenho nenhuma motivação para fazer. Então, quando eu tiver mais gente, aí eu vou fazer um negócio bem feito, sabe? Aí eu vou fazer uns vídeos bem profundos. Aí sim vai valer a pena eu dispor do meu tempo para escrever um super conteúdo, para estudar, me aprofundar. E aí sim eu vou ser reconhecido como profissional de sucesso. Só que não é assim que a lei da atração funciona. Não é assim que o universo funciona. Não é primeiro quando eu tiver eu vou fazer para daí eu ser. É o contrário. Eu primeiro sou, para daí eu naturalmente agir de acordo com quem já é. E aí é inevitável eu ter os resultados. Mas a mensagem principal que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo é a gente sempre começa pelo ser. Então, pensa numa coisa que você queira atrair para a tua vida agora. Pense em qualquer coisa. Você sempre vai começar pelo ser. Sempre. Isso já é. Entende? Já é a minha realidade. Já existe. Porque quando eu tenho certeza que isso já é meu, que já é a minha realidade, que já existe, eu já co-criei, usando esse termo que ficou tão difundido, né? Eu já co-criei isso na dimensão quântica. Certo? Eu já mandei o sinal que eu preciso mandar. E aí eu preciso sustentar isso. Eu preciso sustentar esse sinal. Eu não posso sair disso e ir para uma vibração absolutamente contrária. E aí eu tenho um conflito vibracional. Ora eu vibro naquilo que eu quero. Ora eu vou para a vibração contrária. Não. Eu tenho que... Mas a gente não pensa positivo 100% do tempo. Óbvio. Tá? Mas eu tenho que a maior parte do meu tempo sustentar esse eu já sou. Entende? Então sempre comece pelo ser. E o resto, pode ter certeza, vai ser consequência na sua vida. Me conta aqui nos comentários, por favor, se esse vídeo fez sentido para você. E pensa. Pensa numa pessoa que você sente que tocou teu coração agora, que ia gostar de assistir esse vídeo, envia o link para ela. E vem me contar. Você já tinha ouvido falar nesse conceito? Fez sentido para você? Você sente que já estava andando no caminho certo ou não? Me conta aqui que eu adoro ouvir de vocês. Deixem sugestões de temas para próximos vídeos que vocês me ajudam. Esse canal é gratuito. É feito com carinho, com amor. Para ajudar a transformar a sua vida. Então pode deixar a sua sugestão. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.